Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma simples e fácil de vocês adubar a orquídea de vocês sem precisar gastar muita babosa. Por quê? Porque teve uma escrita que falou Maria, é tão difícil achar babosa. Tem uma forma que eu possa usar a babosa? Que eu possa adubar minhas orquídeas sem ter que ter muita babosa? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou lavar aqui com a esponja. Eu sempre lavo pra tirar a terra. É bom vocês sempre lavar. Aí, quando vocês tiram do pé a folha da babosa, o que vocês fazem? Você deixa ela de cabeça pra baixo pra que ela saia a aloína, que é um líquido amarelo, um óleo que tem pra que não dê coceira em vocês, tá? Porque teve uma escrita, a Silvânia, que ela perguntou pra mim se a babosa dava coceira e dá, tá? A aloína, a parte amarela que a babosa tem, ela pode dar coceira na sua mão. Então, assim, tenha cuidado ao manusear. Se você tocar na aloína assim e ela te der coceira, pode lavar diretamente, tá? Lava diretamente embaixo da torneira com água e sabão, que já vai passar a coceira. Se não passar, passa álcool, tá? Mas ela não é agressiva, assim, ao ponto de você depois ficar se coçando. Ela só vai dar coceirinha ali na hora, mas depois já não coça mais. Tá? Então, assim, ó, você vai descascar os pedaços, tá? Uma folha pra um litro de água, pra adubar dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, é o certo, tá? Por quê? Porque vocês querem adubar de uma forma que vocês vá lá e molhe facilmente, sem ter que botar a babosa dentro de um balde com água, colocar a sua orquídea em mesa, né? Então, essa forma, assim, é mais fácil de vocês adubar a sua orquídea, já que vocês não querem adubar. Mas não deixe de molhar a orquídea de vocês dentro do balde com água, tá, gente? No dia que estiver muito quente. A gente já tá no outono, mas ainda tá com dias muito quentes, muito ensolarados. Então, ainda não tá frio. Então, as orquídeas têm que ser molhadas corretamente. Até pra vocês poderem... Ó, eu descasquei aqui. Vou ver se consigo tirar a pontinha aqui também. Tirar o gel dessa pontinha aqui, pra que eu possa ensinar pra vocês. Ah, e teve um inscrito que falou, Maria, eu não vou usar, eu não gosto de usar liquidificador. Eu nem tenho. O que que eu faço? Se você não tem liquidificador, tá? Faça desse jeito aqui, que eu vou ensinar pra vocês. Aí, assim, ó, descasquei todo. Vou lavar minha mão aqui. A mão da gente fica uma seda, gente. Quando a gente manuseia a babosa. Eu vou lavar o gel, ó. Vocês tão vendo aqui, eu vou lavar pra tirar o resto da aloína que fica. Vou lavar, o gel vai ficar todo branquinho. Essa água que eu lavei, eu vou descartar, tá? Agora, eu vou pegar uma peneira, ó. E eu vou, nessa peneira, eu vou amassar. Com a mão, ó. Você pode amassar com a mão. Bota a força que você tiver. Vai amassando os pedaços. Aí, se você tiver água já num borrifador que você vai usar a medida, você vai botando água e vai amassando. Pode amassar com garfo também, se quiser. Porque o que que eu quero com isso? Que o gel desse... Desse... Eu tô com a mão cheia de esmalte, ó. Que eu tava cicatrizando algumas orquídeas. E aí, fiquei com a mão cheia de esmalte. Mas, ó, eu quero que esse gel, ele desça pra baixo e ele crie uma camada que eu possa utilizar no borrifador. Como eu vou fazer um litro de água, eu preciso que esse gel fique o menor possível. Eu não posso colocar o gel, né, dentro do borrifador, porque ele entoca o bico. Então, o bom é fazer na peneira já pra coar. Aí, ó, vai criando uma água embaixo aqui. Ó, essa água aqui, ó, ela já tá um pouco grossa. Ó, virou um pouco. Aí, você vai amassando ela. Até você ver que o gel saiu completamente. Ainda vai ficar uns pedacinhos inteiros. Mas isso não tem problema. Você pode botar em outra planta depois. Você vai tirar o gel que você consiga com a mão. Vai amassando. Ó. Você tá vendo que ele vai virando uma... Gente, dá um pouquinho de trabalho, tá? Essas coisas assim que a gente vai fazer, adubação caseira, com... Quem não tem liquidificador, dá um pouco de trabalho. É bom que a gente vai fazendo exercício na mão, né? E a orquídea agradece profundamente. Então, quando você for fazer um negócio desse que der muito trabalho, você pensa assim... A minha filhinha mais a minha filhinha vai agradecer. Então, vamos cultivar com amor. Cultivar a natureza. Porque, ó, isso aqui é muito importante pra orquídea. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar... Ó, vocês estão vendo que ainda dá pra amassar? Isso aqui é só botar dentro de outro baldinho com água. Esse gel, ele vai desmanchando. E você pode usar em outra planta, ó. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu botar só mais um pouquinho aqui de água. Essa minha água, lembrando que ela é filtrada, tá? É uma água que... Eu já tirei ela do... Da chuva, né? Então, eu já deixei ela num balde... Não tem cloro, não tem nada. Já saiu? Se vem alguma coisa da água com cloro, sai tudo. Porque eu deixo sempre num balde com água. Ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês essa água, ó. Vocês estão vendo como desce da minha mão? Ó. Tá vendo? Isso aqui é a água da babosa. O que você vai fazer? Você vai jogar dentro do borrifador. Vou lavar a mão aqui. Vou pegar um funil. Esse funil, eu vou botar aqui na boca. Essa garrafa minha aqui, esse borrifador que eu fiz caseiro, ele tem um litro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Você vai botar esse... Ó, o gel, ó. Como é grosso. Tá vendo que não é água, ó? Vira gel já. Tá vendo? Demora um pouquinho pra descer, mas vai descer tudo. Aí, você bota aqui nesse borrifador, que é essa água que não tem cloro, que não tem nada. Se você não tiver, você pega um pouco de água da torneira e você pode... Ó, deu o borrifador cheinho. Você pode pegar a água da torneira e deixar ela fazer no outro dia. Tira, deixa um balde com água na torneira e aí você deixa de um dia pro outro e faz. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma orquídea sua, que você não tem muito tempo pra botar ela dentro d'água. E você vai fazer o quê? Você vai pegar esse líquido que você fez da babosa e você vai borrifar, tá? Eu não tenho muita força com essa mão, não, mas... Vamos lá. Você vai borrifar na orquídea toda, ó, tá vendo? Maria, quanto tempo eu posso usar essa água da babosa? Uma semana, tá? Deixa eu ver se consigo botar mais força nessa mão. Você vai adubar ela assim, ó, as folhas, a raiz, a pedra brita, você pode jogar na pedra brita também, tá? Então, assim, ó, molhou sua orquídea. Isso aqui, gente, é só uma adubação caseira. Você não vai deixar de molhar sua orquídea dentro do balde com água um mês por semana. De maneira alguma, tá? Vocês têm que molhar. O bebê também, ó, tá vendo? Joga essa água de babosa no borrifador, ela vai durar uma semana. E a sua orquídea vai ficar adubada sem você ter a necessidade de achar que a sua orquídea, só porque você não tem muita babosa em casa, você não vai conseguir adubar, tá? Esse é o vídeo de hoje, ficou um pouquinho longo. Eu peço desculpa pra vocês, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Faça no borrifador que vocês não vão se arrepender, tá bom? Fiquem todos com Deus.